Landa, 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 nerdins! Bem-vindos a Nerdplay de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom! Caraca! Vocês acreditam sim? Zeldinha está aqui no Nerdplayer! Finalmente! Olha só! Gente, a gente... É isso! Tamo junto no Nintendo! A gente vai pular, mergulhar em Hyrule agora com esse jogo maravilhoso! Lançamento! Lançamentaço! Tá todo mundo mega feliz! Eu que sou... Vocês ouviram o Nerdcast de Zelda? Teve Nerdcast de Zelda! Se você não ouviu, tem link aqui no post pra você ouvir! A gente fala sobre os principais momentos de todos os jogos da Saga Zelda, o que significou pra cada um. Eu que sou novato, aprendendo muito com todo mundo que entende. Tem Zelda tatuado, a gente só pôde fazer esse testcast com quem tinha alguma coisa de Zelda tatuada no corpo, pra vocês verem! Menos eu! Eu sou noob! Quem sabe? Quem sabe aí? Três triângulos aqui no coração? Três triângulos! Triforce! É isso, né? Tô certo! Tô certo! Comenta um jabá absurdo! E eu quero fazer um jabá de Adivin! The Legends of Zelda Tears of the Kingdom! Presta atenção, lançamento exclusivo do Nintendo Switch! Você sabe, você conhece o Nintendo Switch? Você não tem Nintendo Switch, gente! Nintendo Switch é maravilhoso! Você joga três modos de jogar, você joga na televisão, obviamente, como qualquer console. Ou você tira ele pra jogar portátil, ou você tira os Joy-Cons, você apoia a sua telinha na mesa e você joga dessa forma. Cara, é muito maneiro! É um console muito versátil, você leva pra onde você quiser. Mas em Tears of the Kingdom você vai explorar mais ainda Hyrule! Uma sequência direta de Breath of the Wild, só que agora o reino tá sendo reconstruído, ele tá todo diferente. E agora tem as ilhas voadoras, as ilhas flutuantes pra explorar. Cara, o jogo ficou mais vertical do que nunca! E o Link tem novos poderes, como a Ultra Hand, exatamente, que você pode usar pra montar, né, objetos, veículos. A galera tá sendo muito criativa, então você vai juntando materiais, colocando funções em algumas, por exemplo, uma hélice. Você pode botar uma hélice, uma vela e tal, construir um barco. Tem a habilidade de Fuse, que você pode justamente fundir as suas armas e escudos com outros objetos, né, que podem dar uma nova habilidade ou aumentar o dano, né. Várias, várias paradas diferentes. Tipo assim, um mundo, um mundo aberto na sua imaginação! Olha isso, cara! E além disso, como é um jogo muito vertical, ainda tem a habilidade de movimento, né, que são o Ascend, que você pode subir, atravessar tetos e ir pra um outro andar daquela parada, ou pra cima de uma caverna, uma montanha, o que seja. E o Recall, que aí mexe com o espaço-tempo. Você pega um objeto que tá se movimentando no espaço, né, e aí você reverte o tempo. Então, se você quer subir num lugar, caiu uma pedra. Você vai lá, dá um Recall na pedra, sobe na pedra, que a pedra vai subir, voltando no tempo, e vai te jogar lá, pra onde você quer. Muito maneiro. Cara, sério, é um jogo que deu muito mais liberdade pro jogador fazer o seu caminho, do jeito que for. É um jogaço! É gote, gente! É gote, minha gente! Exato! Então aproveita, já tá disponível no Magalu, e temos também pré-venda o console e o Pro Controller edição limitada no Magalu! Tem link aqui! Vambora, link! Ou é Zelda? É... Não sei, é uma piadinha. Vambora! Azaghal, a nação Nerdplayer, não acredita! Nação Nerdplayer? Tem isso agora? Azaghal, pra exceção, o Gaveta colocou na intro do Nerdplayer, lá atrás que a gente começou em 2011, essa logomarca, Nintendo Wii. Nem existe mais Nintendo Wii! E a gente tá jogando o Zeldiiiiiii aqui, rapaz! Olha aí! Vamo lá! É isso, Zelda! Esse é o Zelda Breath of the Wild? Bafo selvagem? Não! O Breath of the Wild foi o que lançou anteriormente, uns anos atrás, que foi o primeiro Zelda do Nintendo Switch. Esse é o segundo Zelda do Nintendo Switch, que é o Tears of the Kingdom! Ah, chora! É o chora neném? Chora neném! Zelda chora neném! E é o seguinte, Azaghal, ó, ele, obviamente, ele tem, né, ele é bem parecido com o jogo anterior, mas agora nós temos essas cidades no céu, tá ligado? E a gente tem os poderes novos! A gente vai ver agora, um deles aqui... O Zelda tem os poderes novos! Não, o Zelda, exatamente! O Zelda tem os poderes novos! Calma aí! Ó, isso aqui, ó, é isso aqui, ó, se liga! Isso aqui é novo, ó! Ó! Quem é que nada dentro das pedras agora? Olha aí, Projeto Filadélfia, total! Morreu, morreu, morreu! E morreu! E morreu! Ah, que morte horrível! Socorro! Muito bem! Esse é o maior problema de quem este... é porque isso não foi um teleporte, mas esse é o maior problema de quem este teleporte. É o maior problema, olha só! Se teleportar pro lugar errado... Se você for pro lugar errado... Exatamente! É que nesse ali tem um certo controle aqui, ó, você só tem que achar um teto... Aqui, ó, e ele vai, ascends e ele vai, ó... Mas aí tem esse drama aqui, ó... Ai, meu Deus do céu, sai, sai! Ufa! Beleza, tem alguma coisa aqui... Será que a gente já vê a Princesa Zelda? Acho que a Princesa Zelda... Acho que ela parece bem boa, a galera que entende Zelda tem que me falar. Quanto tempo de tela tem Princesa Zelda em toda a saga Lenda da Zelda? Ó, o Link está com um braço novo, de um espírito tipo Jaga. Ele falou, ah, esse era o meu braço, agora é você. Somos Nestor! Lembra? Lembra do Nestor da Galáxia? O que que tem? O... O... O mauzão lá, por razões estéticas, resolve amputar o braço dele e colocar o braço do Nestor. Do Nestor? Caraca, eu não lembro disso! Parabéns! Ele queria ter um braço Nestor, não sei. Ah, olha aí! É que o braço dele era zoado. Aham! E aí ele, ah, um braço Nestor, eu quero. Só que ele deu mole. Aham! E eu, talvez, o seu Link tenha dado mole aí também, de ter aceitado o braço aí. Por quê? Porque os Nestores são uma consciência coletiva. Ah, e aí o que que ele sentiu que o Nestor fez? Os outros Nestores passaram a controlar o braço. O braço do cara, ah, isso é um... E quase fizeram o cara se matar. Cara, isso é um... A cena é mole, dramática! Nó! Ele pegando a faca, o cara não entendendo, então ele faz o cordão do pescoço gritando, Corta fora, corta fora! We must cut it! Esse é o meu foda! Esse é o meu foda! Olha aí a princesa Zelda! Ah! Pegou a espada Master Sword... É, zoada. O que que ele... Ele transportou pra... No mesmo lugar? Pro futuro? Pro passado? Eu não entendo muito do lore, gente. Eu sei que cada jogo é meio que um lore diferente, Mas esse é meio que a continuação do último jogo, que era um lore que era meio que... Eu não sei. Eu tô tentando entender aqui com vocês, beleza? O que foi, princesa? Porra z... Ô Link! Tu deu a Master Sword pra... Ah, cara, é sempre assim. Tu não pode começar com a Master Sword. Temos um dragão. Olha aí! Ah, vai abrir o mundo embaixo! Hyrule! Olha aí! Abriu... Abriu... Abriu Hyrule! Ó, Link! Link! You must find me! Ah, me conta uma novidade. Então vamos lá! Vamos mergulhar! 3... 2... 1... Caraca, maluco! Olha isso! Cara, tá muito grande o mapa! Olha! Maluuco! O jogo tá grande! Eu tenho que cair na... Eu tenho que cair na... Na... Na água, né? Então, não faz diferença. Dessa... Dessa altura não faz diferença. A água é concreto quando você bate nessa velocidade. Não, mas aí... Você tem que jogar um martelo antes. Para o martelo quebrar a tensão... A tensão da superfície da água. Aí eu tenho que apertar, ó... Accelerate! Aí, ó! 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 Nossa, Linkão! Tudo bem? Pera aí, agora tem um problema sério. Que se ele ficar sem estâmina, ele ia se afoga. Nada, Link! Levanta! Não, sobe! Ai, meu Deus! Não, morre! Não, não! Uuuui! Caraca, brother! Eu brinquei muito aqui. Hero Kingdom, pronto. Então, beleza! Aí, livre! Uma parada do Zelda... O Asagato vai gostar? Que é um negócio de... Que... Que é essa geração aí do... Do negócio... Se você olha o mapa... O mapa tá fechado, né? Tem que abrir o mapa. O máximo que eu tenho é esse pinpoint aqui da missão. Beleza! Mas qualquer outra coisa, ele não diz onde está. Você tem que olhar e você marca um ponto de interesse. Tipo assim, ó... Essa... 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 Eu quero visitar essa ruína aqui. Eu não sei o que é. Ela não tá marcada no mapa. Aí eu vou... Boto um pin... E aí, pronto! Tá pinado aqui no meu mapa. Sabe qual é? É um jogo que faz você pensar. Faz você traçar estratégia. Traz você... Entendeu? Ah, coisa bonita! Esse jogo fez tanto sucesso, cara. O Breath of the Wild. Que tem um monte de jogo que lançaram... Que é só um... Uma parada parecida do... Sabe? Eles fazem parecidinho e tal. Porque a galera... Que que eu fiz? Que que eu fiz? Olha aí, ó. Pegou fogo na grama? O fogo vai se espalhando. Então vamos lá. Vamos lá, Lincão. Pronto. A paz... De andar nos campos verdejantes de Hyrule. A paciência de andar nos campos verdejantes de Hyrule. Aqui, ó. A opção de comida. Ah, sumiu. Vocês viram sumir, né? Sumiu! Na minha frente vocês viram de novo, né? Se liga, Dagao. O jogo agora tem um sistema de crafting que é meio do estilo Beside. Tu lembra do Beside? Claro, porra. Você chega... Olha só. A mãozita. Aí você pode pegar um negócio, por exemplo. Peguei essa tora de madeira aqui. Botar ela aqui no chão. Aí eu pego outra tora aqui, ó. Sei lá. Posso pegar um negócio desses aqui, ó. Aí vira, vira. Ah, esse é o negócio dos memes da internet. Ah, você já viu, né? Tem um que a gente não pode mostrar aqui. Mas sim. A galera tá fazendo meca. Tá fazendo tudo com essa porra. Vai fazer meca? Então, eu não sei se eu ainda tenho capacidade de fazer o meca ainda. Porque um tempão fora, volto pro Nerd Player, nada mudou. Não, cara. Como assim? O jogo acabou de lançar. Porra, mas já tem gente fazendo meca. Então, mas porra, a galera teve tempo de estourar a parada. O que você quer que eu faça aqui? Eu posso fazer um meca de... Você vai fazer uma casa. Não, peraí. Eu quero um meca. Foda-se. Eu não sei se eu tenho as peças necessárias. Tem um negócio... O negócio vai ficar nesse nicho. Engenharia pura. Aí, ó. Pronto, ó. Peraí, eu vou fazer um negócio pra você aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aí eu vou... Vira aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Se liga. O que é isso? Burning Man? Ah, não. Caiu. Peraí. Tu achou que ia ficar em pé? Porra, achei. Agora a gente tá vendo que é a física do jogo final, né? Ó. Ah! Ah! Nossa, eu gostei louco, hein? Isso é o teu meca? Ah, é o que eu posso fazer agora. Isso é no máximo um Burning Man. Um Burning Man, né? A gente pode fazer uma... Taca fogo. Que é isso que isso merece mesmo. Peraí, peraí. Deixa eu encostar ele na árvore aqui, que amanhã ele não cair. Ih, assim, encosta aqui. Vai cair. Não! Meu Deus do céu. Tem que botar inclinado pra trás, caralho. Peraí. Nossa senhora, que dor. Calma, deixa eu comer uma... Eu volto daqui a um ano. Peraí, não. Peraí, Azagão. Deixa eu comer uma maçã aqui pra ficar, pelo menos, sair desse... Pronto. Ele tem que construir uma terceira perna, é isso? Ah, não. Peraí. Caraca, constrói mesmo uma terceira perna. Não, não. Constrói mesmo. Não é isso que eu quis dizer. Calma aí. Não é isso que eu quis dizer. Calma aí. Eu sei. Mas eu não tenho as peças necessárias aqui pra... Sabe qual é? Meu bonequinho. Bota uma base, cara. Faz que nem todo boneco, todo action figure. Vou fazer. Vou botar uma base. Isso. Que nem action figure. Ah, moleque! Mas foi no risco que prendeu só um pé. O outro tá solto, olha lá. Prendi só um pé, é verdade. Tá no estúdio essa parada. Ah, sei qual é. Essa perna aqui é... Agora eu tinha que achar uma pedra pra servir de cabeça. Ah, que ótimo. Peraí, cara. A cabeça é bem realista mesmo, né? A cabeça é mais pesada que o corpo inteiro. O que você quer de cabeça? Uma colmeia. Cara, irado. Não sei. Tem que ser um objeto que seja... Que esse poder aqui pegue, entendeu? Tipo, ele pega essas tábuas, ele pega... Não pega tudo. Ó, tem! Tem um negócio na água ali. O que é aquilo? Um baú? Acho que é um baú. Deixa eu tentar pegar esse aqui. É um baú, maluco! Olha aí o baú! Calma aí. Na moral. Cabeça de baú. Cabeça de baú. Você não vai abrir o baú? Então, essa aqui é a graça. Você quer a cabeça de baú aberta? Tem pescoço, né? Aí, aí, pro... Olha aí essa! Aí é o seguinte. O que eu posso fazer agora é combinar materiais com as flechas. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó. Fire Fruit. Não, mas esse tem que chamar a gente, né? Tem que chamar a gente pra andar de bicicleta e ficar dançando. Ah, é? Não, galera. De bambolê, sei lá. Mas, ó. Teste. Combinar com a Fire Fruit, eu faço uma flecha de fogo. E aí, ó. No coração. Ele quer ter um coração... Toma! Olha aí! Olha que bonito! Nossa! Olha isso! Caraca! Mas queimou que nem desanimado, mano. Muito bom, muito bom. Agora vamos ver o que que tem nesse baú. Uma opala. Bom, mas é isso. Temos agora esse crafting, esse sistema de crafting que a gente pode fazer com as armas também. Por exemplo, isso aqui. O cara pegou um tacap e meteu uma pedra na ponta da arma. Também rola. Também podemos fazer isso. Ih, tem uns bicho dormindo ali, cara. Pera aí. Se liga. Não, não, não. Cara, vai. Pelo amor de Deus, hein. Não, não. Pega a arma, não. Aí, eles pegam a arma. Isso é maneiro esse jogo. Eles correm pra pegar a arma. Eles pedem a arma. Deixa a arma no chão. Errou. Errou. Na cara. Beleza, beleza. Bauzito. Me dá outra pala, hein. Ah, flecha. Flecha. Flecha sempre. Tem um escudo. Escudo de madeira. Beleza. Rock hammer. Beleza. Spear. Ótimo. Ah, olha só. Ó, temos aqui uma lança. Aí a gente pode... Cadê? Como é que a gente pode fazer? Pera aí. Não, cara. Pega a lança. Ó, isso aqui ó. Cadê? Recall. Não. Amiibo. Fuse. Olha. Tá vendo? Eu posso... Eu posso fundir esse... Essa arma com qualquer parada dessa. Ó, barril. Com a caixa de madeira. Será que dá pra fazer isso? Traveler Spirit. Com a caixa de madeira. Joga. Aí. Caraca, que... Que que é isso? Olha aí. Você pode usar como uma ferramenta de... Caraca. Não. Mas a caixa era grande? Era grande. Ela... Ela diminuiu. Teve esse rolê. Ah, isso... Ah, wooden shield. Eu tenho um escudo. Se eu... Olha isso. Porra, esse é um bom escudo. Olha isso. Um bom escudo de barril. Ah, caraca, excelente. E essa armista? Você se defende e serve ao mesmo tempo. Pera aí. Essa aqui eu posso? Se você segurar ele na vertical, ele é um escudo. Na horizontal, uma bandeja. Aqui ó. Wooden shield com barril. Aí... Ficou bom pra caramba. Que maluquice isso, cara. A gente tinha um barril lá no... Nerd Bunker original. Pois é. Um barril, barril. Barril Chaves, né? Barril Chaves. Bonito demais. Olha aí. No way. Ó, tá vendo? As pessoas aqui, elas falam... Em hardware, elas falam... Mr. Link, é você mesmo? Onde é que você estava? Ninguém viu você ou a Princesa Zelda desde que vocês... Spoiler do último jogo. É isso. Que eu não terminei. Então agora eu já sei o que aconteceu. É... beleza. Telescópio. Ai, vamos lá. Vamos ver o que que é. Fala, galera. Link na área. Ai, que maluquice. Será Zelda? Alguém? Alguém? Tem que subir? Ah, tem que subir, peraí. Caraca, que coisa maravilhosa esse Link cheio de banho. É você a missão? O que? Esse cabelo, esses olhos. Vamos lá. Dr. Pura. Gente, eu não conheço a Lore direito. Vamos ver, vamos ver. Caraca. Minha tia. Olha, uma parada meio camaleônica. Isso parece interessante. Aham. Piu. Nestor. Um passo em vez. Ah, olha só. O que exatamente aconteceu? Nem te conto, Pura. Conheciam uma raça chamada Nestor. Nestor era uma raça? Era uma raça. Só aqueles cinco. Aqueles quatro. Eles diziam que eles eram Nestor. Nós somos self-sufficient. Nós somos Nestor. Mas eu acho que era uma raça. E eles se linkavam. Ah, é. Ele era uma raça. Porque eles falavam que precisavam de cinco Nestores para pilotar a nave. Ah. Não, quatro. E um era backup. Um negócio assim. Isso mesmo. Que é a redundância de Nestor. Muito bom, cara. É bom, cara. Não critica, não. Não estou criticando, não, cara. Maravilhoso. Os caras pensam. Uma raça que pilota a nave com quatro caras e eles levam um a mais. E eles tem que se conectar a uma mente de colmeia. E que um morde a salsicha e o outro mastiga. E o terceiro sente o gosto. Gente, isso aqui é um resumão do que rolou já, né? Já sabe. Ó, a jaga. Aí, esse é, o braço era dele. Ah, do cabra? É. Porra, já gostei. Braço de cabra? Exatamente. Eu, em português, a gente estava de férias, umas breves férias ali, rapidinho ali, né? Brincadeira, negócio ali da... Ah. E a gente foi no Campo de Tulipas. Ah. Em Amsterdã. Na Holanda. É, em Amsterdã mesmo. É, não. Do lado de Amsterdã, na verdade. Na Holanda. E aí, foi legal. Flor e tal. Mas o que eu mais gostei foi que tinha um bodinho no canto lá. Ah, tinha um bodinho. Tinha um ovelho, um bodinho. Soco? Ele estava no cercadinho. Ah, tá. Porque eles cortam a grama. A gente foi tanto nas plantações de tulipas, quanto num jardim lá, Cockenhof, eu acho que é o nome. Que é o que eles fazem umas decorações, assim, né? Não são decorações, né? Assim, não tem nenhum arranjo. As flores plantadas, mas fazendo desenhos e tal. Bem maneiro. Aham. Mas eles cortam a grama. É um jardim, então tem grama. Eles cortam a grama e dão a grama pro bodinho, pros outros bichos que estavam lá. E o bodinho dava cabeçada em todo mundo, cara. Ele tá, meu Deus do céu, não deixa a ovelhinha beber. Que maravilhoso. Aham. Ele fica pá, pá, nos outros bichos. Olha como o bodinho é brabo. Briga com todo mundo. É incrível, gente. Ah, que beleza, hein? Simpatizei demais com o bodinho. Ah, tá vendo? A gente tá abraçando o bodinho. Sempre gostei de bode. O bode é um incompreendido, um bicho incompreendido. É, pois é. Você não lembra o cara que... Tem um vídeo também que viralizou que o cara tava tentando... Levar uma cadeira ou qualquer coisa e o bod ficava explodindo. Ah, não. Tem um canal desse cara. Um bod preto, né? É, é. Eita! Pra lá! Tem um canal do bod? Tem um perfil no Instagram, eu acho. Caraca, que beleza. Olha aí, ó. Olhar pelo telescópio, tá? O castelo de... Já sai com a conjuntivite garantida, seu link. É isso? Ah, agora... Peraí, agora mudou. Agora eu tenho que ir pra lá. Pô, se você tem braço de bod, agora você deve estar escalando muito bem, né? Eles... Ah, então, eles escalam. Que os bods são exímios alpinistas. Alpinistas, exatamente. Peraí, não... Eu vou ver primeiro qual é a do castelo. E aí, né? Não consigo escalar? Não consigo entrar? Caraca, parabéns, hein? Que proteção incrível. Peraí, vamos ver qual é. Ah, tamo chegando, tamo chegando. Vamo ver onde é que a gente tem que ir. Tem uma outra entrada ali, ó. Epa! Ah, mas tá fechado. Não adianta. Mas, olha, vê se você consegue usar o teu negócio de teto aí, não? Aí, aí. Olha o que eu tô falando. Caraca, Zé, eu tô achando um micro pedacinho aqui. Ali! Caraca, olha isso. Noooossa, caraca. Caraca, Zagal é o jogador de Zelda profissional. E aí, ó. Aí tem outro. Olha aí, tem outro aqui. Aí, ó. Caraca, maluco. Beleza, tamo chegando. Duas horas depois. Vamos lá, cara. É você. Sim. Tô vivo. Tô sozinho. Sempre precisa da Zelda. É isso. Tamo junto. Hão? Ele tem que fechar essa tatuagem, né? Ih! Pronto tempo que ele tá com essa tatuagem inacabada aí. Ai, ai. Tá meio Whindersson Nunes. Ah, eu morrer. Tá com a tatuagem inacabada. Ó, Mr. Zelda. Olha aí. O Whindersson Nunes tinha um tempo com a tatuagem, agora ele tá fechando ela. Tá fechando? Tá, mas ficou um tempão com a tatuagem ali e parou de fazer. O cara também trabalha que nem uma mula, né? Aham. Show pra cacete. Agora é lutador de boxe. Puta, é uma loucura. O cara é músico. Aí não dá tempo. Aí agora ele arranjou tempo. Arranjou tempo. Aí deu uma pintada. Mas o que que ele fez? Na cara, ô? Mais na cara? No ombro? Ele fez no rosto, ele fez no braço, na barriga. Fez em todo aquele lugar agora. Onde tinha mais no braço ali, em cima do peito, ó. Aí o Link podia... Pois é, né? Tatuagem... O Link não podia ter uma tatuagem na cara bonita aqui, ó? Uma coisa de maura? Na cara eu acho... Eu sou o cara que eu não sou a favor de papo tatuagem na cara. Mas olha, dependendo da pessoa, do contexto funciona. Não, eu tô falando pra mim. Guerreiro Maori. É, cada um faz o que quiser, entendeu? Eu particularmente... Particularmente. Não faria. Aham. Agora, o que eu acho... É? Essa é a realidade. Quem quiser fazer, que faça. Exato. Pera aí, agora eu vou ter que... Descer essa parada. O Cauê mandou. Mandou agora. Na cara? Mas na cara não? Mandou. Tô te falando. Como assim? Tá nas stories dele lá. Eu não vi. Ih, no canal. Já apareceu no... Ele meteu tatuagem na cara? Aonde? Meteu um inscrito ali na... Eu tô passada, chocada. Um inscrito? É. Acho que é MMX. Eu não sei se são números romanos ou se... MMX? Em romano isso é 2020. Não, 2010. 2010. 2010. Mas acho que não faz sentido. Deve ter outro significado a parada. Ele escreveu 2010. É. Quando ele começou no YouTube. Ele não começou no YouTube. Em 2010? Foi um negócio desse? Foi? Sei lá. Eu acho que sim. Será que é 2010? Não sei. Não sei quanto o YouTube significa pra ele. Acho que não faria nada. É. Vezes 2010 foi um ótimo ano. Foi o ano do 1335, 1336? Como é que era o nome do negócio? 80% das pessoas que geraram Final Fantasy sofrem de acne. Maluco, eu vou te contar um negócio. Eu subi nadando nessa pedra toda e agora eu não tenho... Eu não tenho a parada pra descer. Não dá pra nadar pra baixo? Não, não. Não dá pra nadar pra baixo. Eu tenho que correr, cara. Fala sério. Não dá pra dar um jump aí? Então, dá se eu tivesse aquela minha pipa. Eu não tenho. Eu devia ter naquele shrine pra ter teleporte pra cá. Ó, meio do caminho. Vamos fazer isso aqui pra gente ter um teleporte aqui. Ver se a gente ganha alguma coisa legal aqui nesse shrine. Vamos lá. Puzzlezinho. Tem um monte desses shrines. A gente tem que abrir. Olha, vai abrir uma porta dimensional. Normal. Normal. Normalíssimo. Normal time. Everything's normal. Vamos ver qual é. Combat training. Mole. Aí, vamos testar o nosso escudo e a nossa espada de barril. Aí, temos uma espécie de golem. É isso. Vambora. Use a side hop to avoid enemy attack. Side hop. Como? Target enemy. Jump straight. Ó. Ó lá. Não faz nada. Ó aqui, ó. Não, cara. Que bosta. Ó. Porra. Presta atenção. Ó. Já sei qual é. Ele é um tutorialzinho. No pulo. Ó. Pula na hora. E flurry. Flurry? Que flurry. Qual foi? Entendeu? Tu dá um backflip, você ganha uma entrada de fazer um super ataque. Um backflip. Ó aí, ó. Target enemy, backpedal e jump. Ó lá, ó. Quer ver, ó. Aí. Yeah. Caluco. Aí. Uma super hit de... Repel attack if you parry shield na hora certa. Tá. Red shield e... Ah, pra parry. Pay. Agora, agora. Tito 42. Vem. Caraca. O que que eu falei? Não adiantou nada. Ah, não. Build up power. Tá bom. Fazer o charge de ataque. Beleza. Beleza. Já sei. Calma aí, ó. 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 Garoto. Passa aqui pra cá. Passa aqui pra cá. Ó. Essas são as paradas que fazem a gente fazer os objetos mais sinistres. São essas paradas de energia aqui, ó. As paradas. Zonite charge. É isso. Construct bull. Joga fora um bull aqui, ó. Joga fora esse aqui que já vai morrer. Bauzito. Me dá uma coisa boa, hein? Chega de opala. Zonite sword. Olha aí. Vamos jogar fora o quê? Vamos jogar fora... Essa espada aqui. Essa espada aqui. Enferrujada. Peguei a Zonite sword. Olha aí. É legal. Acho que a gente poderia ir de carroça, hein? Bora. Vamos embora. Na moral, não preciso fazer mais nada. Só isso. Pra mim isso aqui já é isso. Ó. Olha aí. Já tá andando. Já tá andando? Tá sem freio. Calma. O negócio é o seguinte. Cadê a... Como é que eu viro a roda? Pois é. Entendeu? Cadê o... O... Você tem que... Você tá fazendo errado. Tô fazendo o quê? Tá errado o eixo? Não, não. É porque... Não, agora... Tá, calma. Eu posso tirar qualquer coisa aí. Mas o que que tem? Aí, ó. É, porque é isso. Você não tem como girar a parada. Não tem nem como fazer ele andar, né? Eu tinha que ter aquele... Ele tem um ventiladorzinho, só que... Será que eu tenho? Eu tenho um wing. Eu tenho um flame emitter! Que a... Ah, eu tenho ventilador. Putz. Calma aí. Olha aí. Mas você consegue controlar o ventilador? Não, eu só consigo ligar e desligar. Mas é... Aí você precisa de uma vela. Sim. Pera aí. Deixa eu ver o que acontece. Se eu ligar ele aqui. É assim que liga? Ué. Pergunta pro Rançola como é que ele liga me lendo um palco. Ah, ele não tem força, maluco. Bota mais de um. Mas eu só tenho esse. Por isso que eu falei que você precisa de uma vela. Pois é. E pior que tem vela. Olha isso, cara. Na moral, o que que isso faz? Ó. Calma aí. E se o ventilador, em vez de soprar, chupar? Será que faz diferença? Ué. Pera aí. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Nossa! Olha isso! Olha só, cara! Não! 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 Cara, que velho! Mas vive no! Ai ai ai. Gente, eu sou um novato! Ha 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 ha. Puta que sacanagem, cara. Como é... Será que tem uma vela? Só que tem... Ai, ó. Tem isso aqui. Tem umas tábuas. Porra, agora eu não posso pegar esses bichos. Faz um Segway. Olha que bonitinho. Um Segway? É, faz uma tora com duas rodas nas extremidades. Isso, uma tora assim? É. Então peraí, deixa eu botar ele na estrada aqui. Aí, vamos dar um jump ali, ó. Aonde? Na rampa, tem uma rampinha ali. Agora pega uma outra tora, porque não vai dar certo fazer um Segway. Então pega uma outra tora. Por que? Tu não quer nem esquentar? Vai cair, não vai conseguir. Bota as rodas aí, vamos ver. Peraí. Aí, como é que você vai... Moleque. Você tem que botar agora, fazer um T. Fazer um T. Fazer um T? É. Pegar uma tora aqui? É. Pega as... Ué, não é isso? Pega agora mais duas rodas e bota uma de cada lado dessa tora aí. Caraca, isso aqui é muito becide, maluco. Peraí. Isso. Agora tem que botar o ventilador. Bota o quê? Na frente? Então, botar na frente ele vai ter força pra chupar? Ah, você quer chupar? Não sei. Peraí. Se você botar na frente soprando, vai te jogar... Não, aí ele vai pra trás, aí é 14 bichos. É, então. Caraca, é 14 bichos essa porra, maluco. Peraí. Peraí, aqui ele vai soprar ou vai chupar? Peraí. Não, bota atrás, bota atrás. Traz? É. Tá. Agora pega o fogo, bota na frente, mas aponta um pra cima. Pra cima? Assim mesmo? É. Aí bota aí na... Ah, peraí, aqui na... Aí, aí, aí. Na inclinada, na inclinada. Na inclinada, calma. Aí. Peraí. Nossa, vai ficar ótimo isso. Agora eu tenho que azeitar, porque tá torto, né? Tá torto. Não, peraí. O quê que tá torto? Não, o carro. Peraí. E a mamãe tá andando pra trás. Peraí, peraí. Segura a mamãe! Não deixa eu andar pra trás! Agora é isso. Agora é sobe, liga o ventilador e liga o fogo. Nossa senhora, calma aí. Aí! 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 Minha cabeça está pegando fogo, 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 fogo. Ah, não! 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 Ai, caralho! Meu superfírito! Aê! Caraca! Meu Deus do céu, o Link, coitado. Gente... Bota o fogo atrás agora. Bota o fogo atrás, que eu acho que vai dar certo. Porque quando você dá uma pancada, ele liga tudo. Ele liga tudo. Peraí. Traz pra frente, né? Pra seguir em frente. Ah, mais pra frente aqui? Isso aí, aí. Aí agora, tu pega o fogo e bota atrás do ventilador. Vai levar a turbina a parada. Olha, dá pra botar uma vassoura aí. Mas que que tu quer uma vassoura? Que porra é essa? Quero ver se ela pega fogo. Vai ser lindo. Não, mas vamos botar o fogo atrás primeiro. Ah, você quer botar atrás? Tô falando 10 horas disso. Ah, desculpa. Eu tava prestando atenção aqui. Você quer batmóvel? É, exato. Aí. Nossa senhora. Bota ali atrás, pra cima. Pra cima. Não, pra cima? É. Ah, tu quer que o ventilador sopa o fogo. Isso, isso. Peraí, caraca. Nada como um engineer aqui. Peraí. Peraí. Ah, isso. Isso, isso, isso. Agora ajeita. Tá bom, vai. Vambora. Sobe. E vai. Caraca, muito bom. Sobe, sobe, sobe. Aê, galera. Aê, moleque. Aê, galera. De novo, de novo. Ah, tá sendo perigo. Olha aí. Tão descendo. Tão na vogueira, dragão. Lá vem um. Link. Descendo o moro da vossa ovelina. Caraca, é a cidade. Se prepara. Chegamos em alto estilo na cidade. Caraca, deu certo. É isso aí. Caraca, muito bom. Aja, moleque. Deixa eu ver qual é aqui. Abrir o mapa na torrita. Olha aí. Que que vai rolar? Caraca. É isso? Assim que abriu. Ih, olha aí, cara. Da bem que a domina ser essa. A lá, maluco. O Gondor pede ajuda, gente. E o Rohan vai responder. Aí, ó. Tem que botar o meu iPad aí no terminal. Ele tem um iPad, Azaghal. Beleza. Aí, teleporte. Beleza. Acionou o teleporte, bom. Vai acionar a torre, beleza. Vai abrir o mapa. Ó. Ó. Paraglider. Ai, finalmente o paraglider. Faz muita falta. Caraca, maluco. É o Dr. Octopus. Hello, Peter. Segura o teu celular. Maluco. A pipa humana. Olha aí, que foda. Caraca. Nossa, o nosso barril. Cara, que que é isso? Eu tô abrindo o mapa? Caraca, eu nunca vi a sincronia. Olha isso mesmo. Caraca, olha a sincronia do link. Que parada. Tum. Abriu o mapa. Quer ver? Pim. Caraca, maneiro. Sky map update. Nossa, tem mapa no chão, tem mapa no céu. O que mais tem no céu? Caraca, agora eu tenho que ver onde é que eu vou cair, brother. E morreu. Não. Vai no lago. No lago. Glide. X. Ah, tem o meu paraglider. Agora sim. Agora é curtir. Olha aí, cara. Olha as ilhas do céu. Olha quanto. Nossa. Olha ali, caraca, maluco. Faz do Roblox aquilo ali. Pô, mas tem braço menino no link, hein? Ah, tem. Caraca, que legal. Olha, tem um cubo. Cubo Borg lá no fundo. Tem muita parada maneira. Gente, é isso? É sério, não é? Ah, não. Ah, não. Caraca, acabou. X. Espera aí. Glide. É que eu tô... Nossa, eu tô sem estamina. Não, eu tô sem estamina. É pro lago, pro lago. Cadê o lago? Ah. Glide. Não, eu não caio. Eu não caio. Para. Para. Eu sei voar, tá? Eu sei voar. Glide. Não, eu não caio. Eu não caio. Não, eu não caio. Ai, ai, calma gente. Estamos só começando. Notícias de última hora. Link morreu. Não conseguiu voar. Azaghal, comida. E se eu fizer uma... Olho de morcego, com asa de morcego, um cogumelo e uma pedeira de sal? Nossa senhora, comida duvidosa. Explique pro Azaghal, não tem problema não. Porque Azaghal com comida duvidosa não acontece nada com ele. Foi-se o tempo. A idade bateu. Ah, não acredito, Azaghal é seu super poder. Um velho bode.